Sua loja pode oferecer equipamentos utilizados por artistas dos mais diversos estilos musicais, como Prince, Phil Collins, Kanye West ou Dr. Dre. A Akai Professional, criadora do lendário MPC nos anos 80, continua aproveitando o avanço tecnológico, oferecendo ferramentas que são a base da música moderna no estúdio ou no palco. Em qualquer lugar do Brasil, seja um revendedor de uma das marcas mais influentes do mundo. Conte com o suporte e a garantia da PC1 Audio Import, distribuidor oficial Akai Professional.